Olá galera, Helene Oliveira aqui, vamos começar mais uma aula para universitários. Nas aulas anteriores, nós falamos bastante sobre como entender um texto só olhando figuras, observando o título ou olhando o início e fim do parágrafo, algumas palavras cognatas parecidas com o português, certo? Hoje nós vamos fazer o contrário, nós vamos observar o vocabulário, a formação da frase, nós vamos observar em detalhes. Galera, eu vou contar uma coisa para vocês, quando estamos aprendendo uma língua, a gente precisa entender que estamos aprendendo cultura, história, origens diferentes. A língua nunca vai ser exatamente correspondente ao português, então a gente precisa observar a organização da frase e as combinações de palavras, elas têm um porquê de serem combinadas daquela forma. Então, hoje nós vamos observar vocabulário e organização da frase. Vamos começar? Vocabulary, noun, adjective, verb, adverb and sentences. Vocabulário, substantivo, adjetivo, verbo, adverb e frases. Nós vamos olhar em detalhes um a um e como elas se organizam na frase. Noun. Noun é um substantivo. O substantivo dá nome às coisas. Por exemplo, computer, cell phone, cars, water, Hollywood, computador, celular, carros, água e Hollywood. Quando você busca por uma palavra no dicionário, ele geralmente te dá a classificação da palavra. Por exemplo, substantivos vão estar com esse nzinho do lado da palavra. Há vários tipos de substantivo. Por exemplo, substantivo comum, qual computer, substantivo composto, cell phone, ele tem duas palavras, e nós temos countable e uncountable. Substantivos contáveis e incontáveis. Contáveis são palavras que têm o plural. Cars, bananas, eggs. Então, carros, bananas, ovos. Uncountable nouns ou incontáveis são substantivos que não têm plural. Eles sempre são referidos no singular. Vou dar algumas dicas. Líquido ou coisas que são difíceis de contar. Por exemplo, cabelo, hair, water, água, rice, que é arroz. Galera, substantivo contável e não contável nem sempre faz muito sentido. Por exemplo, feijão. Quem fica contando feijão? Mas, em inglês, é considerado countable. Então, nem sempre algumas coisas vão ser lógicas. E tudo bem não ser lógicas. E eu tenho que lembrar que beans tem plural. O último substantivo aqui é Hollywood, que é um nome próprio. Ele está com a letra maiúscula. Então, todo nome próprio é um substantivo. Adjective. A pronúncia é adjective. No dicionário, geralmente ele vem abreviado com ADJ. O adjetivo qualifica ou descreve o substantivo. The é um artigo definido. Significa o, a, os, as. Computer, que é computador, é o meu substantivo. Is é o verbo to be, que significa é. Modern é moderno. Moderno descreve que tipo de computador que é. Gostaria que vocês observassem a organização da frase. Eu tenho o sujeito, o verbo to be e o adjetivo depois do verbo to be. After verbo to be. Nesse outro exemplo, eu tenho the modern computer. O computador moderno. Aqui a frase está inversa e o adjetivo vem antes do substantivo. Before noun. Agora que já nos aprofundamos mais nos substantivos e nos adjetivos, vamos observar as frases. Sentences. Vejam que o início é igual. Eu apenas adiciono um complemento. Vamos olhar um outro modelo de frase. John has a computer. O John tem um computador. O verbo aqui é has, que é ter. E nós temos um artigo indefinido. Um ou uma. Nesse caso é um computador. Lembrando que eu uso a antes de consoante e uso an antes de vogal. Agora eu incluí o adjetivo na frase. Vejam que a posição do adjetivo agora é antes do substantivo. John has a modern computer. Mais um exemplo. Chris has a cell phone. Chris tem um celular. Vou incluir o adjetivo old. Observem que ele está antes do substantivo, mas eu precisei modificar o artigo, porque esse adjetivo começa com vogal. Então eu vou usar o artigo an, que também significa um ou uma, mas antes de vogal. Chris has an old cell phone. Chris tem um celular velho. Mesmo estando invertido, no português eu não vou inverter para traduzir. E eu preciso lembrar dessa regra. Nós vamos ver mais sobre verbo e advérbio em um próximo vídeo. Mas antes de finalizarmos este, nós vamos fazer algumas atividades de interpretação de texto. Vamos dar uma olhada nas questões? Nós vamos explorar o site de uma conferência na Califórnia e nós vamos responder essas duas perguntas. Pergunta número 1. Qual é o principal objetivo da SUSTEC 2018? Pergunta número 2. Explore a aba do site chamada Location e responda a pergunta. Em qual data e local ocorrerá a SUSTEC 2018? Bom, abrimos aqui no website da SUSTEC 2018 e nós vamos usar todas aquelas técnicas que aprendemos anteriormente. Observar os títulos, as figuras, datas. Então o nome aqui do website é SUSTEC 2018. O título aqui em cima está IEEE Conference on Technologies for Sustainability. November 11th to 13th, 2018. Logo no título eu encontro vários substantivos. Conference, conferência. Technologies, tecnologias. Sustainability, sustentabilidade. Então a SUSTEC é uma conferência sobre tecnologias para sustentabilidade. Nessa frase tem duas preposições, on e for. Muitos alunos falam teacher, como que eu aprendo preposição? A preposição, ela segue uma palavra ou um contexto. Nesse caso, todas as vezes que eu tiver conference, eu tenho uma conferência sobre alguma coisa. E esse sobre é sempre on. On acompanha a palavra conference. Então eu posso ter conferência sobre tecnologias, conferência sobre medicina, conferência sobre beleza. E aí a frase vai ser sempre conference on. E eu vou mudar o substantivo aqui. Em seguida, eu tenho a data. Nov é a abreviação de november, que seria o mês. E aqui eu tenho de 11 a 13 de 2018. Descendo mais um pouco, vou dar uma olhada nas figuras. E no texto introdutório. Eu vou transferir esse texto para o Word. Eu selecionei aqui as palavras que vocês já estão mais familiarizados ou são parecidas com o português. Por exemplo, conference, que é conferência. Technologies. Sustainability, que é sustentabilidade. Explore, que é parecido com explorar. Science, que é ciência. Engineering, que é engenharia. Technology, tecnologia. Sustainable, que deriva da palavra sustainability. Então sustentável. Sustainability é um substantivo. Sustainable é um adjetivo. Sustainable está antes de lifestyle. Lifestyle é estilo de vida. Então é um estilo de vida sustentável. Humanity, que é humanidade. Scientist, engineers, technologists. Então tem várias palavras que são conhecidas. Agora eu selecionei algumas palavras que talvez vocês não conheçam e precisem buscar no dicionário. Development, que é desenvolvimento. Ativem, que nesse caso é atingir. E eu selecionei uma frase toda. It brings together scientists. Aqui eu vou mostrar uma ferramenta que vocês podem utilizar para auxiliá-los na tradução. Nós vamos usar o Google Tradutor. Escrevemos a frase dentro desse quadro e selecionamos inglês. Nessa outra parte, selecionamos português. It brings together scientists significa reúne cientistas. Veja que várias palavras juntas significam apenas duas em português. It brings together, reúne, scientists, cientistas. Agora que já reconhecemos algumas palavras e outras buscamos no dicionário, vamos dar uma olhada no parágrafo todo. A 6ª Anual IEEE Conference on Technologies for Sustainability, SUSTECH 2018, é designada para explorar a desenvolvimento e aplicação de ciência, engenharia e tecnologia em achieving a sustentável lifestyle para a humanidade. It brings together cientistas, engenheiros, tecnologistas e scholars from multiple disciplines to hold a dialogue on environmental issues and collaborate on ideas to develop and utilize inovative tools and intelligent systems to address them. Atendidos will learn about the tools, connections and proactive solutions to take their sustainability programs to the next level. Vamos rever a primeira questão de interpretação de texto? Qual é o principal objetivo da SUSTECH 2018? Promover encontro entre alunos de engenharia não é um encontro de alunos. Promover encontro das principais empresas e indústrias nas áreas de engenharia e tecnologia não é exatamente um encontro das empresas e indústrias. explorar o desenvolvimento e aplicação de ciência, engenharia e tecnologia para o desenvolvimento e estilo sustentável, essa é a questão mais abrangente. Mas vamos dar uma olhadinha na próxima. Divulgar workshops na área de desenvolvimento sustentável é mais do que isso. Então a resposta correta é a terceira. Para responder a segunda, nós temos que olhar na aba Location. Vamos voltar lá no site. Vamos procurar a aba Location e clicar. Location. SUSTECH 2018 will be held at the Long Beach Bass Western Gold Sales Hotel near the Long Beach Airport. Near é uma palavra-chave que significa próximo. É próximo do aeroporto de Long Beach. Agora já sabemos qual é o hotel e que fica próximo ao aeroporto. Vamos voltar lá na nossa questão. Em qual data e local ocorrerá o SUSTECH 2018? Em Long Beach, Califórnia, no hotel Long Beach Airport. Já não é. Em Long Beach, Califórnia, no hotel Long Beach Bass Western Golden Sails, Arizona, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2018. Essa é a resposta correta. Obrigado por assistir. Não se esqueçam de clicar em gostei e se inscreva no canal para receber a notificação do vídeo da parte 2, a continuação da aula sobre o vocabulário, verbo e advérbio. Nos vemos por aqui. Não se esqueçam de clicar em gostar 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 de clicar em gostar